O Brasil vai sediar a 20ª edição da Copa do Mundo. 32 seleções disputam o posto de melhor equipe do mundo. Mas cinco meses antes do torneio começar, quem ganhou o destaque mundial foi um time de Campina do Monte Alegre. Na bandeira da equipe, uma suástica, um dos símbolos do nazismo. Essa história virou tema de uma reportagem em um site da imprensa britânica. Voltar a esse lugar 80 anos depois é reviver um passado marcado por histórias tristes. Seu Aloysio é um dos únicos sobreviventes de um grupo de 50 crianças que foram tiradas de um orfanato no Rio de Janeiro e trazidas para o interior de São Paulo na década de 30. O que vocês iam fazer aqui nessa igreja? Aqui só vinha só para um negócio de terça, os domingos. E aí quando tinha uma missa aí também, nós vinha. Era aquela criançada toda? Era. A área onde está a igrejinha hoje pertence à Universidade Federal de São Carlos. Antigamente, aqui ao lado havia um campo de futebol, única diversão da garotada. A família do Major Osvaldo da Rocha Miranda tinha fortes ligações com o Fluminense do Rio de Janeiro. Por esse motivo, estimulava o esporte entre as crianças que moravam na fazenda. O seu Aloysio, na época, era bom de bola, por isso foi chamado para jogar no time da fazenda Santa Albertina. Foi uma conquista e tanto? É verdade, né? Era bom de bola mesmo? Jogava bem? Não, o pessoal pediu. Certo que veio, o pessoal que falou. Ele não está nesta foto, mas um dia também vestiu esse uniforme. O retrato tirado na década de 30 ganhou o mundo esta semana, após uma reportagem no site da BBC de Londres, por causa deste detalhe. A suástica nazista. Na bandeira é possível ver o símbolo do regime de Adolf Hitler e a constelação do Cruzeiro do Sul, que representava as fazendas da família Rocha Miranda. A gente via aquela marca, achava estranho. Mas seu Renato é um dos últimos herdeiros, ele dizia aquilo, ele dizia, o tio dele, que era uma estrela solitária. Não era uma suástica de nazismo. Mas as pessoas que jogavam futebol, que seguravam aquela bandeira com a suástica, o senhor acha que elas tinham ideia do que era ou não? É, não, eu acredito que não, não, não. Como um Aloysio que vestia aquelas camisas, aquela coisa, jogava um futebol simplesmente por... Até era um mandado, né? Mas o moleque todo gosta de jogar bola. Eu acho que ninguém pensava nisso. Na mesma fazenda onde a foto foi tirada, foram encontrados tijolos com a suástica. A família, dona da fazenda, era simpatizante da ação integralista do Brasil. A organização apoiava a ideologia nazista, principalmente nos aspectos políticos e econômicos incentivados pelo partido de Hitler. A ligação dos Rocha Miranda com o partido alemão se tornou mais evidente por meio de documentos e fotos da família. O símbolo nazista está presente na marcação do gado, na documentação da produção, na bandeira estiada sobre a sede. Além disso, a fazenda estava muito à frente das outras propriedades rurais da época. O que nós podemos sim afirmar é que práticas educativas semelhantes às adotadas nos países do eixo também foram adotadas no Brasil. Dentre elas, o isolamento por gênero, o isolamento por cor de pele, o trabalho de crianças como base educativa, o rigoroso disciplinamento, as colônias agrícolas. Desenvolvimento também construído pelas mãos de crianças mantidas sob um regime considerado escravo, tempo que seu Aloysio prefere esquecer. O major falou que nós íamos andar de barco, comer fruta no pé de fruta, vamos andar a cavalo, vamos isso. Cheguei, mas aqui era um carro enxado, cada um de nós para desbravejar tudo isso aí, que isso era praguejado de bora de bota. Quando vocês chegaram, vocês ganharam uma enxada então, cada um? Cada um. Quando o senhor pensa nisso, bate uma tristeza? Ah, eu tenho arrepio. Por quê? Por que fez um negócio com a gente, uma coisa e quando chegou foi outra? Isso não tá certo, né?